Olá, espero que estejam todos bem, bem-vindos à primeira sessão de After Effects. Para quem não sabe, o After Effects é um programa de criação de efeitos visuais para vídeo e cinema e é também um excelente programa para a criação de animação, por isso é que iremos usar o After Effects nas próximas sessões, onde vocês irão criar as vossas animações. Nesta primeira sessão iremos abordar o interface do After Effects, perceber para que é que servem estas áreas de trabalho, algumas das ferramentas e vamos fazer também uma pequena comparação entre o After Effects e o Premiere, que vocês já conhecem, de forma a vocês compreenderem melhor a forma de trabalhar neste novo software. A primeira grande diferença em relação ao Premiere tem a ver com a própria nomenclatura. nós aqui usamos composições. As composições são, no fundo, a mesma coisa que eram as sequências no Premiere, ou seja, nós tínhamos a sequência onde editávamos o nosso vídeo, ok? Aqui vamos ter composições. Vamos criar então uma nova composição. E vamos usar esta resolução, 1280x720. Isto é um HD, mas não é um Full HD, está bem? É um HD mais pequenino, um bocadinho mais pequenino, de forma a que os vossos computadores aguenteem melhor com este trabalho das animações, porque o After Effects se puxa muito pelos computadores, está bem? Portanto, vamos usar uma resolução ligeiramente mais pequena, os 1280x720. a 24 frames. Lembram-se de termos falado nos 25 frames por segundo, no Premiere, que seria o standard de vídeo europeu, ok? Neste caso, vamos passar a usar a 24 frames por segundo, que é o standard de animação, ok? Vamos fazer então OK para criar a nossa nova composição. Outra forma possível para criar uma composição é ir aqui ao menu superior, clicar aqui em Composition, ok? New Composition. Dar o nome à composição, ok? E selecionar então os settings que falamos há pouco, ok? E confirmar aqui em baixo. Portanto, aqui em baixo temos a timeline do After Effects, ok? Mais uma vez, é semelhante à timeline do Premiere. Se bem que tem aqui uma grande diferença e vamos já ver qual é. Eu vou copiar aqui estes clipes de vídeo, neste caso são apenas JPEGs, é o meu storyboard, ok? Do trabalho. Ok? E é algo que eu também recomendo que façam. Eu recomendo que criem um storyboard para animação, é super importante. E podem fazer isto se quiserem, que é colocar o storyboard, editar o storyboard no Premiere, ok? E depois se quiserem, podem importar estes clipes, os vossos cortes, que são feitos no Premiere para o After Effects. Atenção que quando criarem a composição, a sequência neste caso de Premiere, devem escolher uma sequência com 24 frames, e não esta aqui, que diz aqui 24, mas na verdade tem 23.976, ok? Tenham atenção a isso, tem que ser esta aqui, está bem? 1.280 por 720, ok? Ou também conhecido por 720p, mas terá que ter uns 24 frames exatos e não 23.976, ok? Portanto, o que eu fiz foi colocar aqui o meu storyboard, editei o meu storyboard, e agora vou copiá-lo para o After, ok? Basta copiar, Ctrl-C, e agora fazer paste no After Effects, ok? Esta composição tem exatamente os mesmos settings da composição do Premiere, tenho que ter atenção a isso, mais uma vez, e agora vou fazer paste. automaticamente os fecheiros todos ficaram aqui, foram todos importados, os fecheiros de, neste caso, são JPEX, porque é um storyboard, ok? Não são fecheiros de vídeo, nem animação, ok? Reparem aqui uma coisa interessante, reparem como isto fica disposto no After Effects, deixa de ter aquela sequência, tudo no mesmo layer, isto na verdade é um canal de vídeo, não se chama um layer, chama-se um canal de vídeo, que funciona como um layer, na verdade, mas tem a nomenclatura de canal de vídeo. Aqui, não existem canais de vídeo, o que existem são layers, ok? Temos que pensar nisto como layers do Photoshop, está bem? Em que cada um ocupa o seu espaço, está bem? Ou seja, não temos aqui um canal de vídeo único, onde todos os vídeos ficam todos cortadinhos, todos em seguida, ok? Reparem também uma coisa, não existem aqui ferramentas de corte, ou seja, tudo que quiserem editar, tem que editar previamente no Premiere, está bem? Por isso é que eu estou a dizer, estou a recomendar para vocês editarem o vosso storyboard aqui no Premiere, está bem? Porque tem ferramentas de edição, ok? E se carregarmos em Play, isto vai andar em tempo real, está bem? O que não acontece no After Effects, se carregarmos em Play, não vai correr em tempo real. Vocês provavelmente vão se assustar, vão carregar no Space, para isto andar, e o tempo vai andar muito devagar, os segundos, está bem? E o que vai acontecer é que o vosso vídeo vai primeiro para a caixa do computador e depois vai ficar aqui tudo verde e só quando estiver verde, é que vai correr de forma fluida. Até lá, o vídeo não vai correr, vai aparecer muito lento. Não se assustem, não é o problema dos vossos computadores, é a forma como o After Effects funciona, ok? Clicando aqui no Layer, se eu clicar duas vezes no Layer, o que é que acontece? Ele vai abrir o Preview apenas do meu Layer, ou seja, este ecrã passa a ser o Preview do Layer que eu cliquei, ok? O que acontece muitas vezes é que vocês, sem querer, clicam duas vezes no Layer, depois deixam de ver a vossa animação, tal como ela estava, com as alterações todas, e começam a ficar um bocado desesperados, sabe o que é que aconteceu, o que é que aconteceu? É porque tem o vosso Layer selecionado, ok? Tem aqui o desligar, aqui, ok? E voltamos a ver agora a composição, ok? Aqui, se clicarmos nesta setinha, referente ao Layer que eu estou a ver, neste momento, ok? Nós vemos aqui as propriedades de Transform, de transformação daquele Layer, ok? A posição, por exemplo, ok? Posição, a escala, ok? Rotação, até a opacidade, ok? Agora, olhando aqui um pouco para as ferramentas aqui em cima, este, o Home, não interessa muito porque vai abrir o ecrã inicial, ok? Não interessa muito para agora. Temos aqui o Selection Tool, no fundo é o cursor, ok? Que eu posso pegar e selecionar o que eu quiser, ok? Tenho aqui a mão que me permite arrastar este ecrã, ok? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma escala muito grande, ok? Preciso de arrastar o ecrã para vir em pormenor qualquer coisa, ok? Vou pôr aqui outra vez a 100. Aqui tenho a lupa, ok? Que eu carrego e aumento, posso vir ali um detalhe, por exemplo, se eu carregar no Alt, a lupa vai ficar um menos, ali em vez do Mais, estão a ver? Carreguei agora no Alt, ok? Dá para voltar para trás, ok? Estamos a 100% outra vez. Aqui temos a ferramenta de rotação, tal como vimos há pouco, a rotação pode ser controlada aqui embaixo, ok? Aqui na rotação, ok? Mas temos uma ferramenta ali também para isso. Esta ferramenta vai controlar a câmera, que não vamos falar para já hoje, ok? deixaremos para outra sessão. O Anchor Point é este pontinho que vemos aqui no meio, ok? Vou selecionar esta ferramenta. Temos este pontinho aqui no meio. Aquela ferramenta permite-nos mudar, digamos, o centro da nossa imagem, o centro de gravidade, se quisermos chamar assim, ok? Quisto matar por defeito ao centro, ok? Mas por alguma razão nós poderíamos querer que esse centro esteja, por exemplo, na base da imagem. pode ser necessário por alguma razão, ok? Vamos deixar ao centro, ok? Aqui temos uma ferramenta de criação de criação gráfica, neste caso, um retângulo, ok? Se eu chegar aqui e com aquela ferramenta ligada, se eu chegar aqui e desenhar um retângulo, o que é que ele vai fazer? Vai-me criar uma máscara retangular sobre o leiro que está selecionado, ok? Vou fazer undo e vou-vos mostrar outra coisa, que é se não tiver selecionado layer nenhum, neste caso aqui, eu vou deselecionar este layer clicando fora, simplesmente aqui, na timeline, ok? Clica aí fora, ele deixou de estar selecionado. Significa que se eu agora com esta ferramenta de retângulo ligada, se eu chegar aqui e desenhar um retângulo, ele já não vai criar uma máscara naquele layer, vai sim criar um layer novo que ocupa os segundos todos da timeline, ok? Fica a ocupar o tempo todo da timeline, ok? E vai-me criar um layer novo que neste caso é um retângulo, é aquela forma, ok? Eu vou apagar. Pode ser uma forma diferente, pode ter os cantos arredondados, por exemplo, ok? Vamos ver aqui que tem os cantos arredondados. Poderá ter outras formas, por exemplo, uma elipse, ok? aqui tem a pen tool, aqui tem a pen tool, se eu desenhar sem nenhum layer selecionado, o que ele vai fazer é criar uma nova forma, ok? vou apagar. Se o layer estiver selecionado e tiver a ferramenta de pen tool ligada, o que vai acontecer é que eu vou criar uma máscara com estes BASIERS, ok? Porque o layer está selecionado, estão a ver? Se o layer não estiver selecionado, eu estou simplesmente adicionar uma nova forma. Agora, como isto é uma máscara, se eu ver aqui as propriedades do layer, apareceu aqui uma nova propriedade, que é a propriedade da máscara e foi criada aqui uma nova máscara, máscara 1, que é esta aqui, máscara 1, ok? Que eu poderei controlar, por exemplo, feather. O feather é o contorno da máscara, a intensidade, vejam aqui a diferença, é o contorno da intensidade da máscara, ok? Se eu chegar agora aqui, voltar a pôr a 0, ela ficará com feather 0, ficará com uma máscara dura, digamos assim, que é uma forma de suavizar a máscara. Se eu agora quiser apagar esta máscara, o que eu tenho que fazer é selecionar aqui a máscara 1 e simplesmente fazer delete, ok? E a máscara desapareceu, ok? A próxima ferramenta é a ferramenta de texto, seleciono, clico onde eu quero, ok? Escrevo, aqui as propriedades do texto vão estar aqui ao lado, ok? Em Character, onde eu posso mudar o tipo de letra, se é bold, light, ok? Posso mudar o tamanho, ok? posso mudar a cor, ok? Posso fazer o que eu quiser, está bem? Aqui com o texto, inclusive, mudar o espaçamento de caráter, etc. Mais uma vez, criou, quando eu usei a ferramenta de texto, criou um novo layer, ocupar a timeline, inteira, ok? vou apagar. As próximas ferramentas, a Brush Tool, o Clone Stamp e o Eraser, funcionam as três da mesma maneira, que é, tendo, por exemplo, o Brush Tool ligado, se eu chegar aqui à minha timeline e se clicar com o pincel ligado, o que vai acontecer é que eu vou mover sem querer o meu layer. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer aquilo que fiz há pouco, que foi clicar duas vezes no próprio layer para o editar, ok? Eu tenho que clicar no layer duas vezes, clico duas vezes no layer, agora, eu já posso, já posso editar o layer. Neste caso, vamos imaginar que eu queria pintar aqui qualquer coisa, ok? Neste caso, vermelho não faz sentido, iria mudar a cor para preto, ok? Eu queria colocar, por exemplo, aqui, por exemplo, uns ramitos, ok? De uma árvore, por exemplo. Eu queria fazer qualquer coisa do género, ok? Para editar a minha imagem. Ou vamos imaginar que, então, em vez de querer pintar, eu queria, então, fazer um clone stamp, queria apagar a minha personagem, que está aqui, ok? O clone stamp funciona como no Photoshop, eu tenho que clicar no Alt para selecionar o ponto que vou copiar e depois passar por cima do ponto que eu quero apagar, ok? Neste caso, eu apagaria o meu personagem desta maneira, ok? Voltar para trás. Ou então, vamos imaginar que eu queria apagar de outra maneira, eu queria mesmo apagar a imagem, digamos assim, por exemplo, esta parte aqui. Podia chegar aqui e começar a apagar. Eu parece que estou a pintar de preto, mas o que estou a fazer, na verdade, é, vou aumentar aqui um bocadinho o tamanho disto, ok? No diâmetro, ok? O que eu estou a fazer não é pintar, o que eu estou a fazer é mesmo apagar a imagem, ok? Já vamos ver o resultado, que aqui parece bem, mas ali vai ficar a janera, querem ver? Que eu agora vou passar isto novamente para a composição, vou apagar aqui e vejam o que é que aconteceu. Aqui parece que está preto, mas na verdade, se eu clicar aqui, aquela parte foi apagada. Estão a ver? Isto revela o fundo, ok? Mostra a transparência da imagem. O que eu estive a fazer foi apagar aquela parte da imagem, ou seja, parecia que eu estava a pintar de preto, mas não, estava simplesmente a apagar a imagem, ok? Pronto, vamos fazer a undo para colocar isto como estava, ok? Esta ferramenta não iremos ver para já, está bem? Mas ficam já a saber que a Rotobrush Tool serve para fazer rotoscopia. Para quem não sabe, a rotoscopia significa fazer uma máscara à volta de um personagem, por exemplo, que está a caminhar, ou que está a fazer outra ação qualquer, ok? Que está à frente de qualquer coisa e é necessário cortar o fundo para que esse personagem fique com o fundo recortado, por exemplo, para passar à frente de outro objeto, por exemplo. A ferramenta seguinte é Puppet Tool, ok? Que não vamos falar hoje, mas vamos usar numa sessão em breve que serve para fazer uma animação simples e um personagem, ok? Podemos ver em breve. Portanto, nesta área aqui, tal como vimos há pouco, dá para controlar parâmetros de algumas destas ferramentas, como vimos há pouco, a ferramenta do texto, não é? Que deu para mexer nas propriedades de texto, ok? Ou, por exemplo, nas propriedades do Brush Tool ou do Clone Stamp, por exemplo, ok? Mas também serve, por exemplo, para nós procurarmos efeitos, ok? Vamos imaginar que eu quero adicionar um efeito aqui a esta imagem, por exemplo. Vou procurar aqui, por exemplo, um efeito que se chama Tint, ok? Vou procurar, automaticamente aparece-me aqui o Tint, ok? Agora vou arrastá-lo para cima do meu Layer, ok? Que quer afetar, ok? Automaticamente, por aqui, apareceu o Tint, ok? Com as propriedades que podem ser alteráveis. Portanto, o que é que o Tint faz? O Tint transforma o preto na cor que eu quiser e o branco na cor que eu quiser. Vamos imaginar que eu quero transformar o preto, por exemplo, em azul, ok? Fica feio, ok? Vamos imaginar que eu, por exemplo, quero transformar o branco em vermelho. por exemplo. até ficou fixe. Pronto. Aqui, esta área, tenho o Efects Control, mas também tenho aqui a tabzinha do meu projeto, onde eu tenho todos os fecheiros que importei e neste caso tenho aqui em baixo a minha composição, que eu posso mudar de nome. Posso lhe chamar, por exemplo, Master. Carreguei no Enter para poder editar o nome e agora vou escrever Master. Master, ok? E posso, por exemplo, selecionar, para deixar isto mais arrumadinho, selecionar os meus fecheiros, ok? E colocá-las dentro de uma nova pasta, por exemplo, Storyboard. Se eu quisesse criar aqui uma nova pasta, clico aqui, posso chamar, por exemplo, esta pasta Compos, onde eu vou pôr as minhas composições todas. Vou arrastar o Master para dentro de Compos, e desta forma eu começo a ficar com o meu projeto mais organizado, com as composições todas aqui dentro, com os fecheiros de imagem todos aqui dentro, ok? E começo a ficar com o meu workspace mais organizado, que é muito importante. Quando começarmos a ficar com o projeto super complexo, quando andamos por ele temos isto tudo desorganizado, por isso convém ser organizado desde o início. Pronto. Já vimos as áreas principais do workspace do After Effects. Já vimos para que é que servem algumas ferramentas, ok? Adicionar efeitos, os layers, as propriedades dos layers, ok? A próxima sessão será sobre animação simples, usando apenas figuras geométricas simples, ok? Até breve, fiquem bem!